O que você quer é o Capim, gente tem o pessoal aqui no lado do cantinho, fica assim juntando com uma galera do Terente, e quem que tem fica a cada um de pessoas, o mesmo padrão, a gente resolveu, o padrão da confederação brasileira assistir, a gente resolveu adotar o que é o Brasil. Então, alguns vocês já estavam aí graduados, estudados, e outros a gente vai atualizar a galera hoje, entendeu? Hoje é normal a gente fazer esses anos no meio do ano, a galera já está fazendo gente haxico, A gente tem que procurar, a não ser uma parte ou outra que estivesse estagando muito, entendeu? A gente tem que estar fazendo o tempo todo no final do ano, para fazer a segunda hora, tá? Então, hoje, a gente tem que esperar mais, né? Muito, entendeu? E a gente está usando o tempo e o outro mais para poder exagiar o para o rapaziada, para poder atualizar e no final do ano vai dar todo mundo certo, entendeu? A gente já está fazendo o tempo, a gente já chamava preta e noiva a gente enfim, essa Pointinha de Mundial, a gente já desliza... A gente só se voa, loão, e fixo nessa parte daqui até mesmo. Aí, a gente não faz uma teoria aqui comigo, as amigas estão assim, entendeu? E a pessoa não vai ter que pagar, né? Então, ensinamos um dinheiro com peça e o tempo vai ter que pagar. Então super Bijanistan, do novo pacífico, com pajamas e o tempo vai tornar um papelzinho A gente vai dar uma 30? Realizar SL house e o tempo copa, pro Zé Luiz, sempre vou começar! Então galera, o que eu estou aqui com a Ema, que é uma meteorosa, com essa maioria aqui há muito tempo, o Neandre, o Antônio, o Gustavo de Coetácio, 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 o Gustavo de Coetácio. Eu estou tomando um fora, a gente foi fora da área, e eu não tenho possibilidade nenhuma de uma gente com a galera aqui com esse momento. Então, eu sei que me resolveu fazer essa coisa mais fácil, inclusive, porque eu estou presente, eu estou embora por uma semana que vem, e hoje eu estou aqui, e eu vou fazer uma ponta de culpa também da frente aqui. E, pô, eu só queria falar uma coisa pessoal minha, eu tenho esses dois caras aqui, pô, meus amigos verdadeiros mesmo, até pelo bom tempo que eu conheço eles. Pô, eu falo, eu vou fazer uma coisa em relação a eles, eu fico muito emocionado, eles estão presentes ou não. E eu fiz uma iniciativa de querer, eu queria dar um presente para os dois. Então, o que eles representam para mim, e pelo trabalho que eu tenho estado aqui com vocês, aqui na academia, em campeonatos, em relação à educação, eu fico mais louco, isso aí. Então, eu tomo a liberdade de fazer um pedido e, através do água, quando eu vi aquela bandeira da Sol Paz, isso aqui, eu achei muito maneiro. Aí, eu fico falar com o Davi Elton, eu queria dar um presente para eles e pedir autorização para colocar aqui na academia, ele me gerou. E, pô, eu vou fazer uma outra faixa para dar para eles, para levar para a galera para campeonatos, entendeu? E, pô, eu vou fazer uma outra faixa para você. Obrigado. Exótico. 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 Porra. Porra. Exótico. 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 Aplausos. Exótico. Continuando aqui. Continuando. Aplausos. Se alguém vai agradecer a todos eles, entendeu. A galera vai se agradecer aí também, eles não tem recebido. A galera que está aqui de fora, que é a galera que receba esse emprego a todo tempo, a gente vai ver o que é o fiel da gente, que vem aqui, a galera que se encargo, a galera abraça a gente, o que é o Marbéco que está chegando, que é o povo que eles vão ouvir, a gente vai ver, tem essa vontade aqui, porque porra, a galera, o pinheiro já amassado, o pinheiro na baltada, todo mundo quer um certo, o outro, e a política é que a gente vai se conectar. Quando a gente ficou, a gente ficou entre as três, a gente se fundiu na vida, já pelo menos tem a data que tem ação pra gente, e eu acho que isso aí, lá que seria possível se não fosse vocês, tá? Queria falar mais, antes de começar a usar, queria falar mais alguma coisa, a gente está organizando aí, as equipes do Brasiliano de Existe, eu já voltei lá no princípio, mas se eu tiver princípio, quem estiver encarçado aí, estou avisando agora aí, que a gente está juntando a galera pra poder fazer a equipe, o papelinho que eu faço na frente da galera, a gente está responsável por isso, tudo é parte sexta, daqui a uns três e meia da tarde, tipo assim, é... Pou a mão caixa junto, o caixa rosto que vai lutar o Brasil, olha a galera aflanta, se quiser vir, pode ir também, vai ajudar, vai ser bem recebida, e a galera faça marrom e preta, quem quiser não dá, a gente está formando a equipe, tá? Quer falar alguma coisa? É difícil, tá com cara a noite, tá? Vou comentar a lição dos dois de uma maneira diferente, o pessoal está muito acostumado a gente a graduar, o pessoal passa tanta, isso e aquilo, mas, tipo assim, é um pouquinho assim, até caia do caixa, é esse cara, entendeu? Pô, eu acho que já merece, a gente tem mais idade de mim, pô, faz uma vida assim, dentro de meu irmão, que nem ficar faltado, que eu vejo esse irmão parecido, e eu não 할�ma, por que não ganha um cara, é um cara, é um cara, é um cara, é um cara, o cara te abraçou, e oh meu eu não sou que eu, meu eu não sou que eu, minha eu não sou que eu, e eu não sou que eu não vou, eu não sou que eu não sou que eu, e eu... Para quem não sabe, eu não concluí o nome do meu irmão, ele era o melhor amigo do meu irmão, e já concluí a gente pra caramba. Ele sempre concluiu em mim, sempre deixou prazer, sempre tem várias homenagens, eu tenho ele, concluí o segundo irmão. Eu sigo o Rodrigo, que a galera correta aí que é, que é meu irmão do site, tenho ele que é meu irmão do coração, que é o tempo junto a ele, tá tudo a tudo aí, tá ligado? Aplausos 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 E aí ele falou pra quem tem que baixar o ônibus, então eu já fui meio que preparado. E aí você vai ficar assim, é, de repente eu já, eu sei muito o amor.